emissoras do rádio. Voltamos a apresentar Showtime. Agora na Showtime. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes. Rádio Amantes no ar. Bom dia Rodney Brocanelli. Bom dia João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Vou bem graças a Deus e vocês aí. Graças a Deus. Rodney. Diga. Guaíba ficou fora do ar é? Sim exatamente. Por quê? A rádio Guaíba de Porto Alegre ficou fora do ar por vinte e quatro horas na última terça-feira cumprindo uma decisão administrativa do Ministério das Comunicações. Primeiro se veiculou, não sei com qual intenção, de que seria uma punição devido a uma suposta não transmissão, eu detesto usar essa palavra, mas suposta mesmo no caso, uma suposta não transmissão da voz do Brasil. Mas depois, como a própria a própria rádio divulgou qual foi a infração cometida no comunicado social, se descobriu-se que essa punição foi cumprida devido a uma irregularidade na alteração de estrutura societária cometida antes da venda para a igreja universal do reino de Deus. Isso foi em dois mil e seis. Então eu vou eu vou recorrer aqui a um texto do José Luiz Previd, um jornalista aqui lá de Porto Alegre, que trouxe a informação. Em dois mil e seis, o senhor Renato Ribeiro, que era o antigo sócio majoritário da Rádio Guaíba, transferiu parte das suas cotas para uma empresa que também era dele, seria uma espécie de holding. E essa alteração, não sei, por má fé ou talvez desconhecimento, não foi levada ao Ministério das Comunicações. A partir do momento em que houve a venda em dois mil e sete da Rádio Guaíba, não só da Guaíba, mas de outros grupos, de outras empresas do grupo para a Igreja Universal, o Ministério das Comunicações descobriu que tinha essa irregularidade aí no controle, na estrutura societária anterior. Aí se apurou, foi aberto um inquérito administrativo, isso em dois mil e dez. A decisão saiu em dois mil e doze, confirmada em dois mil e treze, aí até todo o trâmite, ela só foi cumprida na última terça-feira. Então, agora já com essa com essa punição, o caso desse caso aí da Rádio Guaíba já está devidamente encerrado e ela agora pode conseguir aí tocar a sua vida e tentar aí fazer frente aí a a concorrência lá em Porto Alegre, meu caro João Alckmin. Olha, o que me espanta é o tempo que se leva para uma punição dessa, eu não consigo entender isso, para mim é irreal, é surreal. É, exatamente, a gente tem, pode esquecer também que ocorreram aí recursos, interposição de recursos e até chegar a a a a a cumprimento dessa punição realmente demora um pouco. Você que é uma pessoa que conhece os meandros da justiça brasileira sabe que esses processos demoram bastante. Então, agora outra coisa, Rodney, radinho de pilha proibido em jogos da Copa, por quem? É, eu fiquei sabendo disso. Pois é, a FIFA determinou, a FIFA que vai tomar conta do país daqui algumas semanas, alguns dias, né? Então, agora ela tem uma nova determinação. Radinho de pilha está proibida de entrar nos jogos, nos estádios que vão, perdão, sediar os jogos da Copa do Mundo. Filco, Transglobe, nem pensar. Ah, Transglobe, nem pensar, né? Já imagina você ter aquela pilha, aquela pilha grande do Transglobe, que quer jogar na cabeça do do Bandeira. Cê mata o cara. Então, é, realmente, uma das justificativas é essa, a FIFA acha que o torcedor brasileiro vai pegar a pilha do rádio, ou até mesmo o próprio rádio e jogar na cabeça de alguém lá que causou algum tipo de insatisfação por no trio de arbitragem, ou então, talvez no técnico adversário. Já pensou Brasil, Itália, Maracanã? Aí, a Itália faz um a zero, a torcida fica, fica toda revoltada, e o camarada pega lá jogar rádio na cabeça do do Cesar e Pranelli, que é o técnico da Itália, ou do Bandeira aí, que porventura venha a errar. O que é uma brasileiro tão bonzinho? É, a gente fica, a gente brinca aqui, mas isso é uma imbecilidade, porque a gente sabe, o torcido brasileiro tem lá os seus defeitos e as suas virtudes. Só que Vanderlei Nogueira, da Rádio Javental, lembrou muito bem do, no Twitter, nessa semana. É, a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, não faz esse tipo de proibição, quando ocorre o grande prêmio Brasil, aqui em São Paulo, em Interlagos. Nunca teve problema. Nunca teve problema, eu não lembro de Mikael Schumacher, Alan Prost, Nigel Mansell, que foram aí adversários de Ayrton Senna, muitos deles, o Alan Prost, no caso, odiado pela torcida brasileira, mas Mikael Schumacher também, é, ele tem alguns fãs, mas a grande maioria o detesta aqui no Brasil, mas eles nunca tiveram problemas de receber radinho de pilho, ou até mesmo as pilhas na cabeça. Nunca. 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 E outro detalhe, é, existe emissoras de rádio, a Bandeirantes, eu não sei como é que vai ser esse ano, mas a, a Bandeirantes é a emissora oficial do, do grande prêmio de, do Brasil de Fórmula 1. Tá. Então realmente existe essa simbiose do evento com o rádio, agora a FIFA não, a FIFA já acha que o torcedor brasileiro é um bando de índio que de repente eles vão, eles vão começar a atacar a rádio pilha na cabeça de todo mundo. Mas é verdade? Não, não é não. É, mas não, não é. Não é assim, não, não é assim não. E os roligas ingleses? Nossa, são os piores. Bom, eles foram banidos, né, pelo que eu saiba. Semana passada, a gente teve a grande final do campeonato inglês, né? Sim. O City foi campeão e você, não sei se vocês viram as imagens, invadiu o estádio. Sim, invadiu o estádio e o pau comeu. Verdade. É, agora se fosse aqui no Brasil, né, o pessoal já ia falar, tá lindo, brasileiro é índio, brasileiro não, não é aquela coisa, né? Aquele, às vezes a gente tem um complexo de vira-latas que é, não ajuda muito no. É terrível. Envolvimento aqui do país. Verdade. Ô Rodney, Bradesco Esportes, dois anos neste sábado. A gente tem trilha de parabéns, de aniversário ou não? Não, mas a Tamela não merece. Ah, é bom, mas de qualquer forma a gente tem que fazer o registro. Nossa, como você é ruim, João. De sete de maio, é, a rádio Bradesco Esportes, a rádio Bradesco Esportes, está comemorando seu segundo aniversário no ar. Ela começou, há dois anos ela começou de uma forma bastante interessante, transmitindo eventos, vôlei, rugby, futebol, tinha uma equipe até bem ajeitadinha, só que aí no ano passado, com a crise aí no grupo Bandeirantes, a emissora teve que dispensar a parte dos seus profissionais, Bradesco Esportes chegou até a virar um vitrolão, tocando rock quase que o dia todo, só que agora, no começo de 2014, as coisas voltaram a entrar nos eixos, a emissora está novamente com programação falada, uma programação dedicada à cobertura esportiva, até o Milton Neves tem lá duas horas de programação, uma de manhã e outra à noite, então realmente eu gostaria muito de saber, uma pena que o, uma pena que isso ainda não é possível, gostaria muito de saber se o, se o banco, o banco Bradesco está, é, satisfeito com esses resultados da Bradesco Esportes, né? Boa pergunta. É uma trajetória muito irregular, eu, não é por falta de tentativa, Flávio, eu gostaria muito de saber a palavra do banco, mas. Verdade. Eles não, nesse caso, até agora, eles não falaram, vamos ver se um dia eles, eles, a gente, a gente descobre o que que eles estão achando aí desse projeto. Por favor, vê se você consegue isso. Olha, é. Não é por falta de tentativa. É verdade, eu acabei de saber essa notícia pelo, pelo Milton Neves, ele estava já internado, já tinha problema de saúde, ele estava, ele estava internado no Incor, aqui no bairro do Paraíso, em São Paulo, e ele morreu às cinco e meia da manhã de hoje. E a gente só, é uma, uma personalidade polêmica e no mundo esportivo, mas agora a gente tem que lamentar a sua morte e prestar condolências à família. É, e eu... Deixa eu dar uma notícia de plantão médico. Fale. Vamos lá. Doutor Asmar de Oliveira, que é, faz parte do grupo Bandeirantes, ele iria, ele estava programado para narrar a partidas da Copa do Mundo pelo canal Bande Esportes, está internado em estado grave aqui em São Paulo, a gente não tem maiores informações, mas ele passou por uma cirurgia de emergência e o que se sabe é isso, o quadro dele é grave, ele já vem enfrentando problemas de saúde há algum tempo, ora ele reaparece, ele aparece na tela do candidato da TV Bandeirantes, ora ele se afasta, cuidando da saúde, mas infelizmente a gente tem essa informação, o estado dele é grave, então todas as nossas orações, pensamentos positivos aí para ele sair dessa, não sei se vai conseguir aí recuperar tempo de transmitir os jogos aí da Copa do Mundo, mas o que nós queremos é ver o doutor Asmar bem, é firme e forte aí para. Tomara que ele volte. Com saúde, tomara que ele volte. Olha, mas a Bandeirantes está ruim, hein? Foi Luciano do Vale, agora vai. Ô, pé frio, viu? Agora tá lá o. Você vai cantar com galho de arruda, com galho, fala, vai se bezer. Se me convidarem pra ir lá, eu vou. Não vou, não vou, imagina. Eu vou mandar um abraço pro Marcelo, ele manda duas notícias. É. Na semana passada a gente falou aqui dos desligamentos da Rádio Capital, e eu citei o nome do repórter Rafael Esgriles. Sim. Como uma das pessoas que foi demitida. E graças a Deus, agora ele está na Rádio Globo aqui de São Paulo, mas ele vai continuar exercendo a sua profissão aí num prefixo tão ou até mais importante. Mais importante, lógico. A Rádio Capital. Muito legal. Então ele está na Rádio Globo e outra, aí agora também um plantão assim, um plantão social, né? Coluna social. É. Quinta-feira foi o aniversário de setenta anos do apresentador Paulo Barbosa da Rádio Capital aqui de São Paulo. Olha que louco, parabéns pra ele. Pois é, já está aí há muitos anos no ar, o Paulo Barbosa que começou a sua carreira, ele é mineiro, né? Mas assim, ele ele se estabeleceu no Rio de Janeiro, é nos anos setenta, fez programas de rádio na Rádio Tupi e depois se transferiu na São Paulo, né? Curioso, né? Que a gente teve esse movimento de radialistas do Rio vindo pra São Paulo, né? E eles justamente eles falam que os salários, na época, não sei como é hoje, mas não deve ser muito diferente, os salários aqui, os vencimentos aqui são bem melhores. Então veio ele e veio o Paulo Lopes também, que era um apresentador da Rádio Tupi e hoje os dois estão na Rádio Capital e o Barbosa aí completando setenta anos. Ele também teve problemas de saúde aí há algum tempo, teve uma pneumonia braba, mas já se recuperou e está aí, firme e forte aí, fazendo as alegrias dos ouvintes da Rádio Capital. Ô Mel, se continuar desse jeito, o Flávio já está querendo se afastar do microfone, porque ele acha ele acha que algum vírus que está pegando em radialista, Rodney. Imagina que é apenas uma coincidência às vezes, essa questão, uma triste coincidência, mas infelizmente acontece mesmo. Na bandeirante, você acha que olho gordo mesmo. Olho gordo do que? É, não sei, estão pagando o que fizeram. Mas vamos, com relação a Doutor Opa, sempre. Olha, é, você não vai saber responder, ô Rodney, mas talvez nem o Flávio saiba. Por que que o Cláudio Nicolini saiu da Bandeirantes? Você tem informação aí? Cláudio Nicolini? Cláudio Nicolini, que era o diretor de jornalismo há mais de quinze anos da Bandeirantes, saiu. Só ficou o Cláudio Giordani, que é o diretor geral, que entende tanto de rádio quanto eu de tricô e crochê. Ele é da, ele é de alguma filiado ou é aqui da? Não, da Bande, da Rede Bande Vale. É, aí a gente, uma informação pra gente poder apurar, né? Realmente, ele se ele se despediu na televisão no ar, se despediu na rádio no ar e foi embora, você podia perguntar pra pra nossa amiga. Veja comigo. Se houve isso, João, talvez a saída foi bem amigável. Provavelmente. É, e talvez ele vai se dedicar em outros projetos, né? Então realmente pode, isso é bem possível de ter acontecido. Eu acho que pode ter sido amigável porque ele apareceu na televisão. Sim. Não é tchau, obrigado. Então, é. Tem muita gente que acaba sendo desligada ou acaba saindo de alguns vínculos e não tem nem essa possibilidade. Verdade, verdade. São pessoas absolutamente elegantes, como eu. Você? Nossa senhora, não tem igual. Cheguei a Rádio Planeta com Flávio Oscar, às sete horas da manhã, e recebi uma carta do coordenador, estabelecendo regras do que nós poderíamos e não poderíamos falar. Aham. Eu disse o que pensava da senhora mãe dele, no ar. Sim. Encerrei o programa e vim embora. Cinco minutos, nós ficamos? Dez? Não. Dois minutos abriu, eu disse o que eu pensava da mãe dele, o quanto ela cobrava, esse tipo de coisa. Ô Rodri, o problema é que o João é um ogro que tomou Prozac, cê entendeu? Esse é o problema. É, um outro, um outro aqui. Eu já falei, em vez de tomar Prozac, eu recomendo a audição daquela edição da Voz do Brasil em setembro de mil novecentos e trecho. Nossa. É um calmante natural. Nossa. Não, não, mas eu tenho de vez em quando essa, esses arrobos da juventude, numa outra rádio, Fufunha era meu operador, estava lá, o coordenador me encheu o saco, mas nesse dia eu tava atacado, preguei-lhe a mão na cara. Lembra? E é tudo verdade isso. E o relógio, meu relógio voou longe, depois Fufunha que nem um louco procurando meu relógio, que era um ômega. E foi verdade. Porque se fica lá o desgraçado pega e vende. Ô, 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 Rodney, você não... Por que eu quero te entrevistar, João? Só pra falar sobre rádio. Você não sabe... Rodney, você não sabe da missa a metade, cara. Não, um dia eu quero, um dia eu quero entrevistar o João e ele não vai apresentar, ele só vai responder as perguntas e a gente vai... Meu, aventuras de rádio, como Mistério Vale, Rádio Cidade, etc. Nossa, você andava pra escrever uns cinco volumes. Mas você, pelo menos, nunca teve que bater em ninguém essas coisas, porque você é mais fino do que eu. Eu prefiro me redimir quanto a esse assunto. Eu prefiro... João, lembra semana passada que você me perguntou da Transamérica, né? Sim, sim, sim. Na história dela, ela tinha uma programação adulta, com flashback, né? Isso antes de 1985, quando ela se transformou em rádio jovem. Eu sei quem foi o culpado disso. Quem foi? Flávio Vascar. Eu? É, Flávio Vascar. Por quê? Porque é o seguinte, rádio cidade, né? A rádio cidade influenciou, né? O modelo de rádio naquela época, né? Então, eu lembro... Eu? Você é canalha. Você, você, Flávio Vascar. Você acabou com a programação da rádio. Não só da, não só da, da Transamérica, quanto da rádio, da rádio Excel. Da difusora. A difusora acabou por outros motivos, mas assim... Mas o Flávio tava lá metido nisso também. Não fala assim, seu amigo. A Bandeirante tinha uma programação FM, a Bandeirante FM tinha uma programação totalmente alternativa. Até o Flávio chegar lá. Não, mas na verdade, assim, aí, eh, o que eu tinha programas latinos, Raíces de América, a Bíblia na, tocava Bíblia e Manuel. Verdade. Tocava um pouquinho de rock progressivo. Aí, Celso também é mais ou menos desse mesmo caminho, uma música jovem, tinha programas do que de vinil, que agora tava, até agora é fazia, até bem pouco tempo fazia parte do elenco de O Aprendiz e ele acabou saindo aí do programa. Então, essas emissoras tinham aí caminhos distintos. A Transamérica era uma linha mais jovem. Aí, o que aconteceu? Teve uma explosão da Rádio Cidade com aquela linguagem jovem, né? Trazida pelo, pelos, por grandes profissionais aí do Rio de Janeiro. Carlos Tausend. Carlos Tausend. Realmente, a gente tava esquecendo o nome dele. E aí, a Rádio Cidade acabou indo pras primeiras colocações. O que que aconteceu? Transamérica, Globo e Bandeirante, diretores daquelas respectivas das emissoras na época decidiram, olha, a gente vai ficar pra trás. Tem que competir com a... com a com a cidade. Então, o que aconteceu? A Excel, o senhor FM, virou Globo, a Bandeirante passou a adotar uma linha mais popular, mais jovem e a Transamérica virou o que ela é hoje. Dessas três, talvez a única que conseguiu colher mais frutos foi a Transamérica que depois, de algum tempo, ela chegou a liderar a audiência aqui em São Paulo. Verdade. Verdade. A Globo e a Bandeirante, a Bandeirante, ela patinou bastante, né? Então, ela abriu um espaço pra pra Black Music, com aquele pessoal da Chipshow, mas ela caminhou bastante até chegar num lugar em que ela pudesse ser viável, tanto do ponto de vista da audiência, como comercialmente. E a Globo, a Globo ficou pra trás, a Globo não conseguiu inflacar uma programação jovem, ela virou adulta de novo, um modelo de programação que veio do Rio de Janeiro, depois voltou a ser popular com a Rádio X, trouxe até a Telecorreia, e aí virou a CBN e foi aí onde a frequência dos 90,5 em São Paulo se estabeleceu. Mas, o grande culpado, claro, é uma brincadeira, mas a grande culpada foi a Rádio Cidade, da qual fazia parte Flavascar. Uhul! E outra também, o primeiro que ficou bravo e muito bravo, não sabia mais o que fazer, foi o Tutinha. É verdade. Viu? Porque a rádio dele era só discoteca, 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 chegou uma rádio diferente que tocava músicas diferentes, ele ficou muito bravo, aí ele chegou lá e chamou Paulinho Leite, Serginho Leite, César Rosa, que foram embora. É, demorou bastante pra Jovem Pan, Jovem Pan também ficou tentando achar um... E quem começou com humor em FM foi o Tutinha. Foi o Tutinha, que aí foi o grande salto da Jovem Pan, Jovem Pan deu um salto de qualidade, e aí começou a achar o seu caminho, com o Djalma Jorge, o Café da Bobagem... Amarão e Neto, os repórteres, era muito bom, era muito bom. O Jana Herman, era redatora de humor lá, realmente foi uma época muito interessante da Jovem Pan. Foi mesmo. Um grande abraço a você, Rodney, até sábado, daqui a momentos estará no ar esta edição do Rádio Amantes no ar, pelo blog, o endereço do blog... Radioamantes.wordpress.com E também no Facebook. Isso aí. Exatamente. Grande abraço e até sábado. Outro abraço, João, até semana que vem.